Eu sempre vejo histórias de abuso, de assédio por aí, fico muito triste com os finais. O meu final foi até melhor, triste também, mas pelo menos eu fiz a minha parte. Na verdade, a história não aconteceu de fato comigo, aconteceu com uma amiga minha chamada Ingrid. Na verdade, a Ingrid, ela não era uma amiga, ela era uma prima. Lá em casa, era eu, minha mãe e meu padrasto. Meu padrasto era irmão da mãe da Ingrid. E quem passava a mão na Ingrid era o padrasto dela. Então, muitas das vezes, a Ingrid me contava. Eu já tinha uns 11 anos de idade e eu já tinha o corpão. Já ela tinha 9 anos de idade. E quando ela começou a me contar o que o padrasto fazia, eu me assustei. E eu vim falando pra ela, você precisa contar pra sua mãe. Ela sempre falava que ele passava a mão nela, que ele machucava ela, que ela chorava, que doía. Eu era uma criança, eu sabia que isso era desesperador, porque na minha casa, minha mãe sempre foi muito aberta. Ela sempre me ensinou sobre educação sexual, sobre não deixar pegar nas minhas partes. Ela mostrava reportagem de crianças que iam com estranho, que aceitavam coisa desconhecida, que sentavam no colo de alguns homens. Então, eu era muito bem orientada. Então, eu vivia falando pra Ingrid contar pra mãe dela e não ficar calada. Chegou uma vez que eu tava lá na casa da mãe dela, no caso, na casa da Ingrid, e o padrasto dela tava lá. E o padrasto dela, brincando, a gente pediu pra ele colocar o DVD, ele colocou, porque ele era um bom moço, né, na vista de todo mundo. E ele colocou, foi um filme pornô. Só que ele colocou muito rápido, sabe, começou a rir e tirou. Eu sabia que ele não podia ter mostrado aquele filme, que aquilo não era legal. E eu comecei a falar pra Ingrid, você conta pra sua mãe ou senão eu conto. E ela vivia falando que ele mexeu com ela no banho, mexeu com ela em vários lugares. Só que aí passou, ela não contou, ela não teve coragem e eu fiquei na minha também. Até que chegou o dia das mães. E no dia das mães, nós fomos passar o dia na casa da Ingrid, né, com a mãe dela, a família dela. E como o meu padrasto era irmão, né, da mãe dela, então foi todo mundo. E lá tava o padrasto dela. Ela morava num sobrado. Tinha um andar de cima, um andar de baixo. O andar de cima quase não tinha nada. Era mais freezer, onde ficava a cerveja. E a gente tava brincando de casinha, de boneca. Eu e a Ingrid. Quando o padrasto dela, toda hora ia lá pegar a cerveja. Pegar a cerveja, pegar a cerveja, fazendo graça e rindo. Chegou um momento em que ele pegou a cerveja e me chamou. E eu fui lá. E ele disse assim, sente como essa cerveja tá gelada? E passou a cerveja no meio do meu peito. E eu fiquei chocada, fiquei pasmada, fiquei sem reação, não sabia o que fazer. E ele simplesmente saiu rindo. E na hora eu achei tão estranho. Porque eu voltei assim, sabe? E isso, a Ingrid vendo tudo o padrasto dela fazendo isso comigo. E eu fiquei assim, ó. Sabe, tipo, a gente voltou a brincar. A gente nem falou sobre isso. Mas sabe quando a gente fica estranho? E aí foi quando ele veio de novo. Só que dessa vez a gente já tava lá embaixo, debaixo de coberta, assistindo desenho, sabe? Filme, brincando. E ele veio. E foi quando ele passou a mão em mim. Só que sabe quando a pessoa vai fazer cocequinha? Tipo, ai, vai brincar de fazer cocequinha e passa a mão nas partes íntimas e aperta. Eu sabia que aquilo não era brincadeira, que aquilo não era cocequinha e que aquilo não tava certo. E aí ele pegou e ficou rindo. E eu falei, para com isso. Aí ele, ai, eu vou parar que senão eu vou morrer de rir. Eu falei, para com isso, senão você vai morrer mesmo. E ele saiu rindo. E eu já fiquei. Eu vou contar pra minha mãe. E eu falei pra ela, Ingrid, você vai contar pra sua mãe e eu vou contar pra minha mãe. Só que naquele momento tava todo mundo alterado de bebida. Tava todo mundo fora de si. E eu saí correndo pra ir atrás do meu padrasto. Porque o meu padrasto tava indo trabalhar e então ele não tinha bebido. Só que eu não sei o que aconteceu com o meu padrasto. Ele não deu muito ouvido. Eu falei que ia conversar com ele, que era importante, que era urgente. E ele meio que virou as costas, né? E aí eu peguei, virei pra Ingrid e falei, Ingrid, você conta amanhã pra sua mãe. E amanhã eu conto pra minha mãe. Porque tá todo mundo muito ruim, muito bebo. Ninguém vai dar ouvido de verdade. Beleza, fomos embora pra casa. No outro dia, eu não falei nada. E o dia inteiro passou. Era a noite, eu tava no meu banho. Minha mãe chegou recém-operada, que ela tinha colocado silicone. Bateu na porta do banheiro e falou pra gente se trocar, pra gente descer. A gente morava em prédio, pra gente ir pra portaria. Pra portaria que tava esperando a gente ir lá. Eu não entendi muito bem e a gente chegou lá. Quando eu cheguei na portaria, tava quem? A Ingrid, a mãe dela e o padrasto. E aí na hora minha mãe, que história é essa? Desceu eu, minha mãe e meu padrasto. E minha mãe, o que que tá acontecendo? E ele disse que era doidura, que era loucura, que a gente tava inventando. Que era brincadeirinha. E minha mãe quase voou no pescoço dele. Minha mãe ficou muito nervosa. Brincadeirinha, brincadeirinha de homem em cima de criança. Que brincadeirinha é essa? Porque você tá falando, é porque aconteceu. E eu contei tudo. E nisso, a mãe da Ingrid defendendo o padrasto. E aí virou um fuzuê. E o meu padrasto não esboçou nenhuma reação. Ele ficou lá, paradão, calado. Ele não fez nada, ele não falou nada. Ele não me defendeu. E por isso, minha mãe ficou com muita raiva dele. E eu peguei, contei pra ela o que eu ia falar pra ele. Então, esse foi um dos motivos que a minha mãe, por esse e outros motivos, que ela não quis ficar com ele. Ela simplesmente separou do meu padrasto. Começou aí na justiça. Levou ele pra justiça. E descobriu que ele fez isso. O padrasto da Ingrid fez isso com outras primas da Ingrid também. Do mesmo jeito que ele fez comigo, fazia com ele, fez com outras pessoas. Mas a Ingrid em si, ela teve que mentir. A mãe dela manipulou ela pra mentir. Na hora de depor pra polícia. Não deixou ela ficar contra o padrasto. Ameaçou a menina, sabe? E pra ser sincero, ele foi preso. Ele pegou 19 anos de cadeia. Minha mãe ficou muito chateada com o meu padrasto. Mas preferiu mil vezes a vida. E assim, ela é muito feliz. Eu também sou muito feliz de saber que a gente conseguiu juntas, sabe? Lutar. Minha mãe gastou uma grana com o advogado. Não foi fácil, sabe? Mas ela lutou por isso. Porque ele era um cara mau caráter. E hoje a Ingrid, ela é uma adolescente. Completamente revoltada com a vida. Perdida. Usa droga pra caramba. O histórico dela é que ela fica com um monte de pessoa diferente. Que ela não tem cuidado com ela mesma. E que ela se sente revoltada pela própria mãe. Que a gente acredita que, claro, gente. Como uma pessoa não vai ficar revoltada, sendo que sofreu tudo que sofreu. E dentro de casa ainda deve sofrer uma pressão psicológica da mãe. Que nunca apoiou ela de verdade. E ainda deve ter culpado ela por algo que ela não fez. Então, é isso, né? Eu vim contar essa história. Oi, My Cats. Tudo bem com vocês? Gente, essa história eu escolhi exatamente por ser duas adolescentes. Uma com uma cabeça e outra com outra. Uma com o apoio da mãe e a outra sem o apoio da mãe. Como uma conseguiu lidar com a frustração, com o assédio, com o abuso. De uma forma completamente amorosa e amigável. Ela teve pessoas pra estar do lado dela. Enquanto pro outro lado, ela não teve apoio. E ela deve ter tido julgamento, críticas, né? Palavra de baixo escalão. E com certeza ela deve ter se sentido muito mal. E não conseguir lidar com o ser emocional. E isso faz com que ela se torne de uma pré-adolescente, uma adulta, sem uma boa conduta. Sem um bom pensamento, equilíbrio mesmo. Então, ela não consegue ter boas amizades. Ela não consegue ter um bom emprego. Ela não consegue ter um bom relacionamento com outra pessoa. Tudo isso por conta de uma falha no relacionamento com a mãe. Um apoio, né? Porque a gente vem de dentro da barriga da nossa mãe, né? Então, a gente tem um cordão umbilical. E quando acontece esse tipo de falha no relacionamento, é como se esse cordão tivesse sido cortado. E essa pessoa passa a ter mais dificuldade de lidar com a vida. Muitos se sobressaem, mas muitos não conseguem se sobressair. Aí não tem apoio financeiro, não tem apoio psicológico. E fica uma pessoa totalmente depressiva, ansiosa, com crise de pânico. E desenvolve vários traumas dentro de si. Por isso que é muito importante a educação sexual. Os pais orientarem seus filhos e apoiarem seus filhos. Independente de qualquer coisa, sabe? Porque filho é filho. E aí a gente tem que ter essa cabeça, essa sabedoria. Se você já passou por isso, manda sua história. Deixe nos comentários o que você achou desse vídeo. Curta, comenta, compartilha, se inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo.